Olá você que acompanha o 3 Quartos Cego Podcast, eu sou Danilo Sanchez Ferrari, tudo bem? E para entrar em contato, mande um e-mail para contato arroba3quartosego.com ou acesse o site o 3 Quartos Cego.com e confira todas as nossas redes sociais. E para começar, a Didi Xuxin, que é uma empresa chinesa, tipo um Uber chinês, que aqui no Brasil é dona da 99Tax, abriu a bolsa, abriu suas ações na bolsa dos Estados Unidos. Porém, me parece que o governo chinês não gostou dessa parada não. É, eles não gostaram. E aí eles inventaram uma desculpinha lá que a empresa estaria fazendo coisas erradas para os dados do usuário. E estão investigando a empresa e as ações da Didi Xuxin caíram nos Estados Unidos. O governo chinês está complicado e a China já falou que vai acontecer isso com outras empresas. O governo chinês é complicado, o governo chinês é complicado. Não que outros governos não façam isso, mas na China o buraco é um pouquinho mais embaixo. A gente sabe que o governo da China é uma espécie de ditadura. Não dá para dizer que é uma ditadura totalmente, mas tem muitos aspectos ali de uma ditadura. Não pode falar mal do governo, você não pode criticar os membros do governo. Tudo ali é muito controlado, então acontece essas coisas, né? Poxa, aí fica muito complicado para as empresas chinesas, sei lá, querer se expandir para fora da China. Mas é uma coisa que eles vão ter que lidar com isso, né? Infelizmente, a comunidade internacional é uma briga que a comunidade internacional não vai comprar a respeito da liberdade, a respeito de melhorar as condições sociais no sentido de liberdade, anti-ditadura na China. Então, ninguém vai comprar essa briga. Então, a questão é trabalhar com o que tem e tentar resolver isso aí de uma outra forma, negociar ou sei lá, enfim. Já que nós estamos na seara das polêmicas tecnológicas, um grupo de empresas chinesas, né? Falou que ia criar um sistema anti-bloqueio que a Apple fez. Bom, vamos lá. A Apple recentemente, nas novas versões do iOS, fez um bloqueio de privacidade que os usuários conseguem bloquear o rastreio que os apps fazem para elas não receberem propaganda direcionada e tudo mais. E a gente sabe que quando um serviço é de graça, o produto é você. As empresas coletam suas informações, seu perfil de consumo, seu perfil de trabalho, o que você consome, o que você não consome, que horas você consome, e vendem esses dados em formato de publicidade, para possibilidade direcionada e tudo mais. E o iOS deu a opção do usuário bloquear essas informações. E aí, as empresas não gostaram muito dessa parada. Tinha um grupo de empresas chinesas que estava criando um sisteminha aí, um sistema, um código que burlasse isso na Apple. Só que alguns aplicativos já colocaram isso em vigor, e a Apple bloqueou esses aplicativos. E aí, as empresas simplesmente desistiram de adotar esse recurso. É... tá complicado a briga, privacidade versus prestação de serviço, publicidade direcionada. Tem coisas acontecendo aí, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Eu vou ser bastante sincero, talvez pelo fato de não enxergar direito, e não ver tantas publicidades, eu não ligo. Na boa, todos os apps aqui do iOS, eu tô permitindo que me arrastreiem e foda-se. Sabe, eu não tô ligando não. Pra mim, eu não quero perder funcionalidade do app, eu prefiro ser um produto bem educado. Paciência, né? É assim meu jeito. Pode me criticar à vontade. E tem aquela galera que fica querendo escolher a vacina que vai querer tomar. Não, eu vou tomar... não vou tomar a AstraZeneca, porque vai dar reação. Eu quero a Pfizer, porque a Pfizer é a melhor, que a é o melhor de tudo. Ah, mas a Coronavac é da China? Ah, ah... Então, né? A Prefeitura de São Bernardo fez uma coisa que já outras cidades do Brasil estão copiando. Se você... como na Prefeitura de São Bernardo, pra você... Aqui em Santo André também, você tem que agendar pra tomar a vacina. Você não toma vacina sem agendamento. São Bernardo também. Então, quando você agenda e chega lá no postinho, lá no drive-thru, pra você tomar sua vacina e te informam que vai ser a vacina do Cocoricó, você se recusa a tomar a vacina do Cocoricó e aí você vai, assim, no termo e vai pro final da fila. Você não vai mais se vacinar cedinho, correndo o risco de morrer. Então, né? Gostei. Boa atitude da Prefeitura de São Bernardo. Eu não sei se a Prefeitura de Santo André também tá fazendo isso, mas eu queria que fizesse. Porque vacina é a que tem. Ninguém nunca escolheu marca de vacina. Só vai escolher marca de vacina se for na rede particular. Na rede pública não tem que escolher marca de vacina porra nenhuma, não. Não, só não... Se fosse, estivesse pagando. Você tá recebendo de graça, meu irmão. Se liga, caralho. Bom, de graça não, porque você tá pagando porra do imposto. Imposto é caro pra porra. Mas... Não tem que escolher, porque o importante é todo mundo se imunizar pra gente poder estar mais seguro. A vacina não protege só você. A vacina protege os outros. Você não toma só a vacina por você. Você toma a vacina pelos outros. Então, é isso. Tem que tomar. Prefeitura de São Bernardo tá corretíssima. Parabéns às cidades que estão copiando. Que pena que em Santo André eu não escutei que estão copiando ainda. Queria que estivesse copiando. Mas esta é uma atitude que tem que ser copiada. Exemplo a ser seguido. Eu tô fazendo um curso de RPG Maker, MZ, lá na Udemy. Eu tô fazendo de Game Maker, mas também de RPG Maker. O de RPG Maker é o único que tem. Então, não precisa passar o nome do cara que tá dando o curso. Na verdade, não sei. Mas parece que é o cara do canal Café Game. E eu tenho uma coisa a dizer sobre esse curso. De todos os vídeos que eu já assisti a respeito de RPG Maker. De instruções, de tutoriais. Parece ser esse curso ser o mais consistente. O cara parece saber realmente do que tá falando. Muito embora ele não saiba 100% das informações. Até aí tudo bem. Não tem problema. Isso não me incomoda. Mas de 90%, 85% a 90% das informações ele sabe. E ele tá sabendo passar as coisas. Então, tá sendo um curso bastante consistente. Eu tô gostando de fazer. Tô assistindo. Tô pegando todas as coisinhas. Então, se alguém tiver interesse. Olha, super vale. Sabe? Eu acho que... Se você pegar uma promoçãozinha aí da Udemy. Que você consegue ele até por 27, 30 reais. Eu acho que tá valendo. Porque tá bem didático o curso. Tá bem legalzinho. E é o único que tem na Udemy em português. Então, não tem segredo. E eu fui me vacinar contra a gripe. O Influenza. Fui tomar vacina no postinho. Agora há pouco. Agora de manhã, nesta quinta-feira. Quando eu tô gravando o finalzinho do podcast. Porém, eu presenciei uma situação... Não vou dizer inusitada. Mas uma situação curiosa. Uma senhora chegou após a gente. Tava esperando. Ela falou... Ai, eu acho que eu posso me vacinar. Eu vou me vacinar. Eu perguntei pra essa senhora. Quando ela tinha tomado a vacina do Covid. Ela falou dia 25. Ou 24. Ela falou 25. Depois falou 24. Falei... Olha, senhora. Meu pai. Eu acho que a senhora não pode tomar ainda. Porque não fez os 14 dias. Só depois de 14 dias. Aí a mulher, a imprimera que aplica a vacina. Saiu da salinha. Fui pra outro lugar. A senhora perguntou. É... Eu tomei vacina e tal. Dia 24. Eu posso tomar? A mulher fez as contas. Hoje não. Só a partir de amanhã. Ah, mas eu vou tomar. Disse a senhorinha. Senhora, não pode. Ah, então eu não vou tomar mais. Senhora, se eu aplicar a vacina agora na senhora. A senhora vai ver Jesus. Eu não vou fazer isso com a senhora. Foi uma situação bastante curiosa. A senhorinha revoltada. Que não podia tomar hoje. Mas é assim. Tá falando em todos os lugares. TV, rádio. É 15 dias pra tomar a vacina da gripe. Se você tomou a vacina do Covid, meu povo. Meu Jesus. Então não tem... Tem que teimar. Tem que aceitar. E é isso aí. Isso não... Assim, com todo respeito. Mas esse número não foi tirado do cu. As pessoas médicas, as autoridades de saúde definiram esse número baseado em algum conhecimento científico. Né? E a gente acredita que faça algum sentido esse número. Sei lá. Porque pra mim, na minha cabeça, tá bom. Esse número faz sentido. Porque quando a gente tá infectado com o Covid, quando quem fica infectado com o Covid, tem que esperar 14 dias pra poder voltar ao convívio normal da sociedade. Então se você tá usando uma vacina que infecta o meu vírus ou com RNA ou uma versão fraquejada do Covid, enfim. É normal, você tem que esperar 14 dias pra que seu corpo se livre desse vírus, dessa informação, pra receber um outro vírus. Na minha cabeça, isso faz bastante sentido. Não é uma coisa nossa e coisa sem sentido. O problema é que os idosos, às vezes, não tem tanta informação, não assistem jornais e não sabem das coisas, né? Essa senhora disse que a irmã dela tomou com uma semana. Vai saber se a irmã dela mentiu a data também. Pode ter acontecido. Vai saber. Né? Então, se a irmã dela mentiu a data, a irmã dela se colocou em risco. E vamos encerrando o 3 Quartos Cego Podcast por aqui. Então, se você quer entrar em contato comigo, mande um e-mail para contato arroba 3quartoscego.com. Lembrando que este e-mail só recebe spam hoje, então o e-mail seria legal. E visite o site 3quartoscego.com, ok? Um abraço e até semana que vem.